Olá pessoal, Rogério Galvão para o site www.unicodono.com.br, diretamente aqui do Auto Shopping Global, em mais um vídeo falando sobre dicas de compra e venda de veículos. E eu estou aqui com o Kleber, que é proprietário aqui de uma revenda dentro do Auto Shopping Global. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, tudo bem. Obrigado aí pela participação. Claro. E a gente vai falar um pouco, pela sua experiência, sobre financiamento de veículos. Existem muitas dúvidas das pessoas na internet, enfim, que buscam informações. E o mercado passou, há algum tempo atrás, por uma dificuldade de aprovação. Eu queria que você nos contasse como está o mercado hoje. Olha, Rogério, eu acho que a tendência são as financeiras realmente começarem a liberar mais crédito para os consumidores finais. Certo. Uma coisa que tem sido muito útil para nós tem sido os simuladores das financeiras. Porque naquele ponto determina realmente o score do cliente e vai nos facilitar a achar uma solução melhor. Para quem não está familiarizado, o score é o histórico da pessoa no banco, no mundo financeiro. Isso. O histórico de crédito do cliente. O histórico de crédito do cliente. Isso que vai, de repente, balizar a questão de, principalmente, aprovação. Correto. Mas também de taxas mais altas ou mais baixas. Podemos ter dois CPFs diferentes, da mesma família, no caso, e uma ter uma taxa melhor do que a outra, dependendo do histórico de financiamento que essa pessoa estiver. Eu acho que é interessante, até justo, de acordo com o que a pessoa movimenta. Agora, um dos maiores problemas, acho que hoje ainda continua a aprovação. Qual, o que mais você, você aqui na sua experiência, o que mais acontece? O que tem nos ajudado bastante com esses simuladores é que determina naquele momento se a gente deve seguir adiante com aquela ficha ou não. Então, caso a gente não consiga seguir adiante, a gente procura uma outra opção, de repente, um outro CPF. Mas um fator determinante que nos auxilia muito é justamente essa definição, se o cliente tem um histórico de financiamento que possa suportar a negociação que nós estamos realizando. E pela sua experiência, ultimamente, vamos dizer, do ano passado para cá, você tem sentido uma melhora no mercado de seminóveis? Eu acho que com o aquecimento da economia e o rebaixamento do risco das financeiras, eles tendem a liberar mais crédito. Mais crédito. Então, eu acho que o que nós vamos ver nos próximos meses é um aumento do crédito, dos consumidores finais, e aí é uma balança. Quando o risco começar a aumentar mais, aí eles começam a diminuir mais o crédito. Mas a tendência que nós estamos vendo desde dezembro, novembro do ano passado, é um aumento aí na aprovação de crédito dos clientes. Legal. É um bom sinal para todo o mercado de veículos que sofreu muito nos últimos anos com a crise. Sem dúvida. Ah, legal. Quero agradecer mais uma vez. Eu acho que o mais importante é vir fazer uma consulta aqui com vocês, com toda essa estrutura aqui do Auto Shopping. Tem uma série de fatores que auxiliam a pessoa a comprar, a vender um veículo, a financiar, enfim. Tem toda uma estrutura muito bacana aqui. Sem dúvida. Com mais de 60 lojas, como nós já falamos, mais de 3 mil ofertas. E você tem aqui opções de todos os tipos de carro, com vários tipos, a maioria de vocês, eu acredito que trabalham com várias financeiras, né? Sim, sim. Então pode tentar realmente a aprovação, se não der em uma, tenta a taxa melhor. Eu acho que o que vale para o consumidor é realmente procurar o melhor para o seu bolso, para a sua situação econômica, para fazer um grande negócio. Sem dúvida. Beleza? Boa tarde, vai. Venha conhecer aqui o Auto Shopping Global, o Kleber, grande parceiro aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até logo.